Tá, habilidades, tem que ver a aptidão também, aqui é nessa direção né, isso Ah, eu já consigo, ganhei 4, boa, aí depois eu vejo que precisa aumentar, pra onde eu vou Ah não, a aptidão Amadilha de pó incendiário Vou colocar, tenho usado pouca, poucos daqui porque eu me esqueço Tá, então vamos para o local, aqui Vamos lá Amadilha de pó 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 E agora demora né, de novo, ah, não foi mais rápido Vamos ver se deixa aqui Então é aqui em baixo Aqui acho que, ah, não posso Tá Contra e fale com Sigurd Os caras são loucos Quem está adiante de Ivar, filho de Ragnar? É o Dranger de Sigurd? E aí, Ivar Vai manchar o piso Se continuar assim Uma corzinha cairia bem aqui Ele é louco Quem são eles? Todos os espiões Tentaram se passar por camponeses Se exaltaram Porque Desse pequeno enraivecido Antes de ele sonhar Enviar espiões E hoje apertamos as mãos e fazemos acordos Não é pra mim Ah, imaginei Adoro eles chicoteados, jurando e bebendo a mijo Ah Ah Ele é muito louco, velho Ah 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 Carabuco, velho. Ih, papai noi, olha. Olha o papai noi. Você cravou a sua faca bem fundo no coração deste reino. Isso mesmo. Temos várias ações da Nendeza, que é o livro de Cortes. Prontos para... O único que resiste ao rei Burgred e seu tempo, guerra Lelfrid. Mas, meu irmão está molando um plano para lidar com eles. Imagino que é lá que vamos encontrar meu irmão. Certo. Como falam meus cotovelos, rouba e ciga. Melhor tirar a cera do ouvido. Se tiver que matar esse Ivar não vai ser tão ruim não E o preço não vai mudar porque você sentiu o cheiro do nosso estoque de prata e você se esquece que sou uma mercenária eu peço que quero e pego o que me deve Se eu quisesse te ouvir mostejando arrancaria sua língua e guiaria no seu cu agora se manda Caramba ele é loucão né Não pedi para ter esse papel mas é o que Mércia precisa um homem justo para governar sacções idaneses Se é apto para governar o reino governo viking por um rei sacção E se acha mesmo capaz de ser rei? Espero ser Ao menos por enquanto esse é o nosso O rei recusou nossas ofertas de paz Chewuf pretende mudar isso Ele será o novo rei de uma nova Inglaterra Agora Burgan está infurnado em sua fortaleza em Tempo E lá deve ficar Outra possível Mas mais ao sul Mantivemos um circular por semana sem resultado Chega de bater a porta Vamos pôr os portões abaixo a pancada Tomando Thandmort Afastando Burgrat E coroando Chame Pela manhã este condado será nosso E Mércia logo depois Sim? Afastando Reforço isso mais que tudo Burgrat não deve ser ferido Minha legitimidade como rei depende desse simples fato Você tira toda a graça da guerra, Sansão Nem toda a violência Precisa ser marcada por um rei assassinado Mas é bom Porque ele pede ajuste, Wai E vamos honrar isso Muitos J. Wolf traiu o rei dele hoje Talvez amanhã ele nos traia também Por que confiar nele? Como eu poderia responder isso com alguma esperança de que vai acreditar em mim? Só quero o melhor para o povo da Mércia E quero o que é melhor para o meu filho Na Mércia de Burgrat Que daneses e sacções se matam todos os dias Isso não é possível Este é um bom plano, irmão Estou pronto para a luta que virá Jack Mas lembre-se disso O que você tem a ganhar aqui nós também temos Uma aliança entre meu clã e a coroa da Mércia Garanta o lugar deste homem no trono dele e você a terá Eu prometo Tá, então eu não posso matar o cara Os bravos filhos de Ragnar Rugem ao som do bater das lanças e do trovejar dos escudos Então que cai a chuva de flechas A batalha começa Ah, você nunca disse que essa era poetisa Preciso, meu filho Temos um acampamento logo ao norte de Temer Você vem conosco? Mostra, cara Aproveite a paisagem de Reptons se quiser Nós estaremos nas docas aguardando você para partir Então vamos para as docas na vez Fico feliz que você e Serumão vieram Ao menos vocês trazem pouco de serenidade Tente relaxar, James Todos temos a ganhar E você ainda será lembrado por isso por anos e anos Pelas piores razões possíveis A saga de criação do rei Arculest of Shire Iniciados Fale com Uba Uma cidade animada E muito para se ver Está para cá Então vamos Aqui Aqui Está no caminho já Aqui Uba, filho de Ragnar, me baniu do acampamento Depois de outra batalha na qual pelejei muito mais com a língua do que com o machado É hora de deixar isso para trás Ele disse Ele tem razão Não quero mais lutar Saquear, matar Essas coisas não alegram meu corpo ou minha Ugor Há muitos anos Pode ser que eu só precisasse ouvir isso de outra pessoa Por isso agradeço ao filho de Ragnar Por trazer à luz o que eu não estava enxergando O que me aguarda eu desconheço Sobre isso vou me sentar e ponderar Tá Tem outro jeito de entrar Acho que não Só pegando a chave mesmo Tá, então Vamos para outro lugar Vamos aqui Só para ver Agora só vão nos sobrar histórias contadas por herói Zeta Tá, e aqui? Ah, é para Eu acho que é o Esqueci o nome Repentista Me respeita, cara Vamos ao bater das lanças E para o trovejar dos escudos, sim É bom ter sua companhia Lutar ao lado de lendas como vocês é uma honra Eu ouvi histórias das suas conquistas Agora posso fazer parte Vamos tecer nossas sagas juntos Um fio após o outro Vem, amigo Da sua delicadeza vamos forjar o homem Roldado na ricorda na guerra Não é preciso que alguém lute para si Anda, anda Acalme-se aí Sim, o que é? Não é aqui É A luta não está em lugar algum nesse menino O menino que por acaso é filho de Cheyenne Por que não está nos aposentos dele? O futuro rei quer um herdeiro versado em batalhas É hora de lhe provar que é capaz, não acha? Hum, deve ser cagado Não vai herdar nada se morrer, Aiva Ele sabe usar uma espada? Eu treinei É, isso daí vai dar cagada Ele vem com a gente E se alguma coisa acontecer com o garotinho Eu aguento a promissão que nosso futuro rei infligir Ele vai querer arrancar sua cabeça Ha, ha, ha Ouviu isso, menino? Se você morrer, tem que matar seu pai Esse cara é louco Viaja até no Swords Nossa, é muito ao sul Tem que encontrar o Sigurin Repton É mais fácil Aqui é a fortaleza Não, esse lugar é longo É grande pra caramba Aqui eu consigo saltar Daí dá a volta Eu lembro, é tipo um morro Eu salto, passo por baixo Daí eu chego ali E lá se vai o O tempo Uau Tem que ter uma vai E aí Vamos lá. Pelo menos aqui eu sei que dá pra vir tranquilo. Agora eu dou a volta por baixo. A gente vai ter que entrar nessa fortaleza. Vai ser fodinha. Aqui que mostrou. A, só daqui. Dobra, coleta? Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 O caminho está obstruído! Temos que destruir a barricada! Acontece a morir! Vem cá, dídeo merda. Porra, não faça o tabaco. Boa. Os geradores, os melhores deles, ou vamos derrubar um por um. Tá. O que é isso? O Sandeiro, nutre esta terra. E nós poluigueses, marchamos sobre ela. Nem pense em fugir de mim. O bom é a mudada do topo. Está me ouvindo? Boa. 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 Fortaleza tomada. Acho que eu não matei o rei. Acho que ele nem está aqui. Acho que era mais uma... Foi uma bela briga, mas percebi que estava faltando um tempo. Onde estava o filho? Nosso filho. Gilberto estava aqui. De vez de contas, nós temos um acordo. Isto é até o momento que as mensagens chegaram. E falado com um dos nossos. O nome dele é Gilberto. Estão tramando para destranar você e colocar ele em seu lugar. Simples. Vê se aliviou. Vamos ver uma traga. Papai e seus amos. Tudo mandado. Tá. Emissário mais bonito. Registro. Estou pagando. Um número de bloco. Tem um símbolo aqui. Um emblema de um plano. Tem um símbolo aqui. Um emblema de um plano que fez. Os irmãos têm que ver isso. Boa. Eu ainda tenho que pegar... Mais comida. Aiva, eu achei uma carta. Tem um símbolo aqui. Hum. Seus homens acharam algo? Nada. E você? Isto. Conhece esse símbolo? A insígnia de Tona. Parece que ela negociava com Burgers também. Ah, desgraçada. Ah, Tona. É um cenário que se queixava com você em Raptor, sim? Ela joga nos dois lados desta guerra. Ela pode ter contado coisas. Vendido os segredos. Sobre mim, sobre o Raptor. Nossos planos. Por que se importar com essas bombas? Faça uma nova coroa e meta na sua cajola. E pronto. Você é o novo rei. Não é assim que funciona. Não na Mercer. 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 Precisamos mesmo de Burgers. Alguma ideia de onde foi Burgers. Eu acho que é... Tona é nossa pista. Estamos perdendo tempo. Tona é nossa única pista. Vamos falar com ela, ver o que ela sabe. Prefiro dar de cara no meu machado do que falar com ela. Talvez ela melhore a opinião que tem de você. Temos o mesmo pai, Eivor. Mas a mãe dele é uma borca. Nos encontre no acampamento de Tona quando terminar aqui. E leve sua paciência. E o machado? Eivor? Uma palavrinha, se puder. Vou falar. Vá, eu já te alcanço. Vou me juntar aos irmãos, Eivor. Nos encontrem na Tona. Meu filho contou o que aconteceu. O que Eivor pressionou ele a lutar. Ele disse que você interveio. E sem isso, você estaria de luto pelo seu filho. Ele não é um guerreiro. Não, mas deveria ser. Seja treinando ou na marra. O tempo ele aprende, mas não envolva o Eivor se puder. Ele é a pessoa mais distante de um mentor. Mentor de morrer, se as formas. Esa é a pessoa mais distante da numa gravidade. SOHA PAREMAR